Ei, 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 boi Há muito tempo que parou de carregar Ei, 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 boi Você chorou ao partir pra não voltar Quem não conhece um terreiro de fazenda E uma moeda tremular nas madrugadas Quem não conhece um carro de boi cantando E um carreiro gritando nas quebradas Ei, 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 boi Há muito tempo que parou de carregar Ei, 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 boi Você chorou ao partir pra não voltar Pobre boiada trabalhou a vida inteira E o patrão não deu descanso nem um dia Pobre boiada nunca recebeu salário Ganhou a morte como aposentadoria Ei, 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 ei Pobre boiada, foi escravo a vida inteira E pra cidade foi presa sem saber Desde o palácio até a casa de favela Em cada mesa há um pedaço de você Ei, 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 boy Há muito tempo que parou de carrear Ei, 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 boy Você chorou ao partir pra não voltar Ei, 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 boy Há muito tempo que parou de carrear Ei, 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 boy